é muito fácil de conduzir a impressão é de que a gente já tá familiarizado com a moto que não é uma moto que a gente tá tendo primeiro contato e às vezes cara dependendo da moto que tu testa tu fica um pouco inseguro né tu fica tu não sabe como manusear tu fica com receio de derrubar moto de manobrar moto e nessas duas aqui que a gente testou não parece que ela já já tá em casa tu sobe nela e tu já tá em casa é isso aí rapaziada mais um vídeozão começando no canal a gente acabou de fazer o teste completo da tridente 660 e agora o gordinho vai para tridente eu vou pegar a Tiger Sport vai ser minha primeira experiência andando na Tiger Sport 660 eu tô bem animado já deu de notar algumas diferenças e algumas semelhanças com a tridente a gente já nota que temos uma regulagem de pré-carga da suspensão traseira que não está presente na tridente temos aqui na Tiger temos também aqui um banco parece um pouco mais sofinho digamos assim que privilegia o conforto para o garupa até me surpreendeu porque hoje em dia é difícil ter uma moto com essa pegada que tem um banco tão né com tanta espuma assim geralmente as motos estão ficando que com banco cada vez menores outro detalhe que a placa que está na posição normal lá na posição baixa temos alças do garupa bem generosas para brisa com regulagem de altura a gente consegue regular através dessa alavanca aqui no painel então temos uma proposta mais Turing digamos assim é uma crossover ela tem característica daquela moto ela tem características de uma naked conjunto de rodas 17 17 pneus Michelin Road 5 o mesmo conjunto de suspensão dianteira o mesmo conjunto de rodas de pneu porém temos um pouco mais de entre-eixo um acerto um pouco diferente do motor e essas carenagens frontais que privilegiam o conforto então temos aqui farol duplo nessa moto vamos dar uma olhadinha aqui no farol também temos uma assinatura diurna na base do farol farol baixo esse aqui provavelmente é o farol alto que está desligado olha só motor de três cilindros 81 cavalos de potência 6,4 quilograma força média de torque e cerca de 6 a 7 mil reais a mais que o modelo na versão naked essa daqui também já tem os engates para os maleiros que dispensam aquela montoeira de ferro aquela coisa que deixa a moto grandona aqui na lateral aqui só encaixa a mala e gera alguns detalhes aqui do acabamento primoroso da Triumph eles realmente capricham aqui suporte pedaleira balança da moto a pintura do motor isso aqui é plástico é plástico também achei que seria metálico mas é plástico só que quando é o plástico é com essa pintura brilhosa acaba sendo um pouquinho mais fácil de cuidar agora naquele fosco lá requer um pouquinho mais de cuidado detalhe dos três coletores aqui na dianteira da moto eu acho que o que muita gente né fica curioso quando a gente fala de uma moto dessa é o ronco então já vamos começar o nosso vídeo mostrando o roncão dos três cilindros de 81 cavalos da Tiger Sport 660 Triumph rapaziada tem que pressionar a embreagem para ligar aqui é o botãozinho para ligar a moto rapidamente não temos dois temos apenas um pressionou aqui que você ligou a moto embora abrir aqui a o capacete para vocês ouvir o ronco da nave a lembrando moto já está aquecida o Guilherme rodou com ela não dá nem de tocar aqui no motor ela tá bem quente então não tem problema a gente dá uma aceleradinha bora para o ronco empolga agora vamos ver se ela empolga andando também bora rodar rapaziada já dá para notar aqui rapaziada que o painel tem um formato diferente mais o mesmo layout também TFT na parte de baixo e digital na parte de cima os comandos aqui são os mesmos dois modos de condição acelerador eletrônico controle de tração aqui provavelmente os botões de acesso ao menu aqui a gente consegue acessar o menu da moto e uma coisa que eu gostaria de fazer acessando o menu é desligar o controle de tração acho mais legal desligar o controle de tração para a gente sentir melhor o motor da moto sem que ela corte sem que eletrônica interfira em alguma coisa a nota-se que é uma moto bem compacta em dimensões lembra muitas dimensões de uma cb 500x só que essa aqui tem a vantagem de ter muito mais potência ter uma vocação realmente mais asfalto né já dá para ver pelo conjunto de rodas e ela tem um balanço melhor e um entre eixo mais curto então isso privilegia né uma condução mais fácil em ambiente urbano e ela tem dimensões bem uma coisa assim que eu acho legal falar pessoal às vezes não concorda comigo mas a ver 650 é uma moto dimensões bem grande é uma moto mais pesadona moto tanque bem largo e essa daqui é uma moto mais compacta ainda que eu tive certo preconceito como eu falei no vídeo anterior parece que é uma moto mais fácil de pilotar rapaziada a gente se empolga um monte era para tá rodando mas o guilherme com em 75 cima da tridente e quem quiser ver o referencial dele em cima da tiger acessa o vídeo anterior que eu vou deixar o do card aqui em cima que é o teste completo da tridente 660 agora rapaziada Bora acelerar e não ver caraca velho puxa igual a outra ela tem um pouquinho mais de peso lá são 186 quilos em ordem de marcha que é 206 então ela acaba sendo uma moto um pouquinho mais gordinha mas também tem uma capacidade maior no tanque de combustível tem acessórios a mais né uma moto com estrutura um um pouquinho diferente na estrutura um pouco mais voltada para viagem parece que o banco é um pouquinho diferente também vamos ver acerto aqui de suspensão vocês pensam é muito parecido rapaziada eu não sei se muda não o encaixe aqui da perna ela não tem aquelas abas aqui no tanque o tanque é um pouco mais aberto então a gente consegue ter um encaixe bom na moto eu vou virar para cá porque eu quero pegar um trecho de subida porque esse tipo de motor é legal a gente ver como é que a força dele em subida como ele desempenha numa subida maior como morro aqui atrás então como falado anteriormente são 81 cavalos de potência 6,4 kg força média de torque a 6.250 RPM é um motor que traz toda a força né no médio giro digamos assim ela corta lá para 10 11 e a 6 250 já tá despejando toda a força eu vou tentar acelerar aqui de a segunda tem um radarzinho ali daí passando o radar a gente acelera e ver como é o desempenho dela o radar é só na descida ó e é rapaziada o negócio puxa demais e parece que ela sente um pouquinho no peso a tridente ali acelerou com mais vontade essa não acelerou com tanta vontade mas assim ó comparando conversa e 150 com cb50x não tem comparação em termos mecânicos ela realmente tem uma patada tem uma pegada muito mais esportiva e ela parece que também contorna curvas de uma maneira né mais segura acredito que por conta de pneus e por conta de suspensão também vamos ver aqui vamos fazer uma de terceirinha puxar a terceira aqui ela vai bem ó a posição é muito agradável o riser de guidão original é alto o guidão também não é um guidão tão largo então acredito que para corredores não vai ficar tão ruim usar então vamos contornar mais umas curvinhas aqui aqui para a gente sentir um pouco mais da moto a posição de pilotagem é bem ereta rapaziada eu tenho um metro e oitenta e um para mim ficou legal se tu for uma pessoa um pouco mais baixa pode ser que vocês precisem investir ainda assim no riser mas até aqui ó todo momento eu tô me sentindo bem confortável na moto ela é uma moda de dimensões compactas então o guidão tá próximo do corpo parece ó que no balanço é uma moto direta temos a regulagem aqui da bolha parece que a Tiger é um pouco a a Tiger 900 né aquela nossa lá é um pouco mais fácil de subir essa daqui não sei se é uma moto muito nova então ela tá um pouco mais firme ainda que a regulagem da bolha sentir falta do tronfi na mesa cara poderia ter a tridente ali tem essa daqui não tem o tronfi na mesa logo a tronfi que valoriza tanto esse negócio da marca bota a marca em tudo faltou o tronfi aqui ó tem que ter e vem aí as próximas linhas com o mesmo com o mesmo acabamento igual da trident aqui nessa motota embreagem assistida e deslizante também mesmo sistema da outra e é a embreagem assistida e deslizante rapaziada se vocês ainda não pilotaram uma moto com esse sistema de embreagem pilotem a o assistido ele deixa muito leve o manete muito leve não cansa para usar e o deslizante impede o travamento da roda traseira então para ti que busca um pouco mais esportividade na pilotagem segurança tu pode extrair tudo em relação ao giro da moto quando for fazer aquela redução para fazer uma retomada não tem o risco da roda traseira da moto travar em uma redução mais brusca então é um sistema de segurança de conforto muito bom felizmente né ainda tem motos nos dias de hoje que não trazem esse sistema aqui ó ó cara ela tem uma aceleração bem vigorosa ó é bem legal cara gostei muito disso é engraçado que tu olha essas motos paradas eu comentei isso ali no vídeo da da tridente e ela não parece que anda tanto ela não parece que anda tão bem então cria-se esse preconceito né quem não conhece a olha a moto a moto bonitinha com as linhas né não tão esportiva digamos assim tu associa como sendo uma moto fraca aí tu sobe nela anda engata a primeira e acelera aí tu vê que o negócio é diferente rapaziada de fraca não tem nada vou fazer o contorno por aqui que eu gosto muito de fazer o contorno por aqui a gente pega aqui ó eu achei inicialmente que esses painéis aqui dela seriam de difícil leitura parecia um ser muito pequenos aqui as informações mas não a leitura tá agradável e a gente consegue identificar todos os recursos ali necessários eu não verifiquei se ela tem autonomia e se ela tem autonomia rapaziada a tem autonomia 68 quilômetros para para abastecer não não é autonomia não tem que dar uma pesquisada não conseguir identificar autonomia dessa moto como é o primeiro contato que a gente tá tendo né a gente a gente acaba é talvez faltando algum tipo de informação mas isso a gente acaba corrigindo depois na edição do vídeo para o ronco instiga cara eu tô ouvindo Guilherme vinha aqui atrás com a tridente e tu ouve mesmo original tu ouve o ronco da moto e dá vontade de acelerar parece que a boa posição de pilotagem o volume da moto ficou muito legal não é aquela moto desajeitada e não é aquela moto tão pequena e olha só mais uma acelerada aqui a terceira ela responde cara mesmo estando em um giro baixo ela responde essa é a vantagem do três cilindros e se tu reduz ó tu da mão ó para lá é extremamente explosiva extremamente explosiva vamos lá vamos de segunda aqui ó para contornar legal essas curvas ó firme posição de pilotagem muito agradável te passa segurança e ajuste suspensão muito bom o banco dela é bem macio banco dela parece ser mais macio que da tridente a gente sente aqui o banco trabalhar entrar em mais uma curva aqui ó e o roncão bom cara o roncão é sensacional é excelente ciclística moto muito fácil de conduzir a impressão é de que a gente já tá familiarizado com a moto que não é uma moto que a gente tá tendo o primeiro contato e às vezes cara dependendo da moto que tu testa tu fica um pouco inseguro né tu fica tu não sabe como manusear tu fica com receio de derrubar a moto de manobrar a moto e nessas duas aqui que a gente testou não parece que ela já já tá em casa tu sobe nela e tu já tá em casa isso me agrada é um detalhe que eu senti tanto na sport quanto na tridente em relação ao calor do motor não sentir tanto calor no motor a gente sente que ele esquenta normal eu tô falando de uma moto com 660 cilindradas é evidente que vai esquentar mas não é uma coisa assim que incomoda números e ficha até que eu vou fazer um videozinho posterior mostrando ali detalhes que daí a gente vai falar um pouco mais mas aqui são 30 milímetros a mais de altura em relação ao solo e o banco que a tridente então é uma moto um pouquinho mais alta e temos também um pouquinho mais de entre-eixo então ela é mais adequada a uma proposta mais rodoviária digamos assim viagem e a tridente acaba sendo uma moto ela te possibilita lógico uma condição também confortável só que ela parece que visa mais a utilização solo em uma pessoa e ela na cidade é muito boa de usar na estrada eu acredito que também mas ela parece um pouco melhor de cidade que a tiger sport vai muito acredito do perfil né de quem de quem compra porque as duas motos parece que estão adequadas ao uso cidade e rodovia só que a impressão de que a tiger esporte atende mais aquele casal que busca viajar com mais conforto com malas coisa que a tridente não proporciona tu até tem como investir naqueles alforges afastador de alforge mas a moto não é feita para isso essa daqui não ela já vem pronta para isso consegue comprar ela já equipada e com acessórios para viagem então isso é muito legal então fica aí uma dica né é casal vai viajar vai usar moto mais na rodovia a tiger sport vai ser melhor negócio agora se tu vai usar mais solo vai fazer curtas viagens vai usar na cidade também na rodovia talvez adrenalina da tridente o estilo da tridente vai acabar agradando mais rapaziada paramos aqui para dar mais uma admirada aqui nas duas motos e eu queria saber uma coisa de vocês e aí iriam de Tiger Sport ver se 650 que tá no patamar de preço muito parecido ou economizaria aquela grana iria na tradicional Honda CB 500 X joga nos comentários rapaziada vamos ver qual que é a opinião de vocês agora bora dar mais uma acelerada essa moto ela também tem diversos opcionais isso eu acho muito interessante ela tem bauletos laterais top case quick shifter farol de neblina né então como falado ali anteriormente é uma moto que privilegia realmente uso em strade uso com conforto não tu consegue equipar ela toda com acessórios originais isso é muito legal ela não não dispõe de uma versão completa de fábrica mas a troia final adiciona tudo como como opcional então tu monta moto do jeito quiser por exemplo ação desse mês eles estão fornecendo de cortesia os bauletos laterais teve outros meses que foi diferente então cada mês atrás está fazendo uma ação para emplacar mais as motos e trazerem elas com alguns acessórios e não ela toda original como mostrado aqui no vídeo mas eu vou dizer uma coisa para vocês eu sou das Naked né cara eu me senti um pouco mais à vontade na tridente mas não dá para negar que essa moto aqui também tá muito bem acertada não parece que é uma 660 e não parece que anda tanto né Gui teve duas coisas aqui interessante primeiro não parece que é uma 660 no manuseio ela é muito levinha moto e andando olhando não parece que anda tanto ela anda muito bem anda para caramba né eu tô rodando controle de tração desligado aí ela não tá cortando então ela realmente acelera e acelera com vontade e ela tem freio para segurar o freio dela segura também é muito interessante que apesar de serem duas variações de motos né essa daqui crossover e a outra uma moto uma moto naked eles conseguiram trazer características próprias para as duas motos então apesar de eu ter o mesmo motor o mesmo conjunto de rodas suspensão essa daqui já conta com uma suspensão traseira com regulagem de pré-carga o entreixo um pouquinho maior a estrutura do banco um pouco maior também tu vê que não é uma moto adaptada tu vê que a triumph ela pensou para fazer o projeto da moto ela não trouxe adaptações trouxe soluções e boas soluções nota-se lógico que é uma moto de custo mais baixo né em relação aos comandos em relação ao acabamento do guidão da mesa da moto em relação a Tiger 900 só que para essa faixa de preço olha tá acima da média quando se trata em motos aqui do Brasil ela tá acima da média em relação ao acabamento estrutura geral moto completa de fácil manuseio e manuseio anda muito bem e tem aí a qualidade de uma marca de uma marca premium é o projeto realmente de uma marca premium isso é muito legal eu não sei vocês né mas essa frentezinha simétrica que acende só um lado do farol igual a Tiger Sport igual a Tiger 900 eu não curto muito né mas há quem goste né eu achava eu acharia mais legal se ela acende esses dois faróis mas aqui não aqui um lado é o farol alto da moto e um lado é o farol baixo e aqui na frente tu acessa o farol alto da moto e ó de quarta marcha moto empurrando ó de quarta marcha sem a gente precisar reduzir para uma terceira o três cilindros realmente é um produto diferenciado ela empurra ela vai e se tu quiser bater uma terceira e a parte da mão ó ela puxa mais ainda e se a gente quiser bater a segunda ó e vai embora cara vai que é um foguete obviamente a gente não vai passar de 90 a 100 km a gente tá andando dentro da cidade mas é só para vocês terem uma ideia aqui ó da retomada da moto mesmo de terceira ela retoma forte e o freio segura vamos fazer da mesma maneira que a gente fez com a tridente vamos fazer agora com a Tiger Sport pegar aquelas curvinhas ali da frente para sentir um pouco mais a firmeza da moto e estabilidade que ela tem nas curvas ainda mais que essa daqui tem uma posição de pilotagem um pouco mais direta né guidão tem um pouco mais alto mesa mais longa então pode ser que não fique tão direta igual a tridente vamos ver ela não fica tão direta tem que abrir um pouquinho mais o olho mas ainda assim ó tem um balanço muito legal e ela curva muito bem e passa mais segurança que uma ver 650 parece que é um produto mais sólido principalmente quando a gente pega em curvas acredito que por conta da leveza da moto rapaziada só agradecer o xande ali da trife diz a praia brava que deu toque para gente lá filmar os dois modelos para vocês eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo então se vocês tiverem interesse em adquirir uma dessas motocicletas ou não só essas qualquer outra trife que eles têm disponível ali na edisa dá um toque para ele vão lá conhecer a loja vão lá conhecer os modelos das outras motos que olha cara tá uma mais bonita que a outra tem diversas opções a gente escolheu essas aqui por serem motos mais novas no mercado são motos aí que o pessoal pediu bastante mas eles tem toda a linha trife completa lá na loja então é só chegar lá ou mandar um WhatsApp para ele que ele vai dar todas as informações que vocês precisam Tiger Sport aprovadíssima tridente aprovadíssima mas se fosse escolher uma das duas vou perguntar a opinião do Guilherme eu iria na tridente se tu fosse levar para casa se eu fosse levar eu escolheria tridente tu ia com qual eu gostei muito de andar com essa peça aqui mas eu ficaria muito na Tiger a Tiger o acerto dela é muito bom mas me parece que essa moto encaixou mais em mim eu fiquei mais bem encaixado nela parece é eu imaginei que tu iria na Tiger o Gordinho vai de Tiger o Felipe vai de tridente mas infelizmente rapaziada chegou a hora de devolver as naves espero que tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo